Salmos 25, versículos 1 e 2 está escrito Ó Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados. Quando Davi estava se sentindo extremamente pressionado, vivendo um tempo de grande aflição, ele entregou sua vida nas mãos do Senhor. Hoje eu quero refletir junto com você nesse salmo e eu oro para que o Espírito Santo ministre de uma forma poderosa ao seu coração. Eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. E eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase Senhor, minha vida está em Tuas mãos.